DJ Ria, o piranhão Como é bom transar, como é bom meter DJ Ria, já tô louca pra dar jota pra você Como é bom transar, como é bom meter DJ Ria, já tô louca pra dar jota pra você Ô mulher, tu tá tarada, vem de quatro que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto Tu, 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 tu Aproveita, vem por cima Esse é o canal Só Bailão Agora a novinha Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta aí Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta aí Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta aí Como é bom transar, como é bom meter DJ Ria, já tô louca pra dar jota pra você Como é bom transar, como é bom meter DJ Ria, já tô louca pra dar jota pra você Ô mulher, tu tá tarada, vem de quatro que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto Tu, 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 tu Aproveita, vem por cima que minha pica tá no... Agora a novinha Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta aí Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta aí Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta aí Essa métrica é novidade, acerta isso aí, só bailão